E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Marcos, estou trazendo mais um vídeo sobre Unity 3D. Dessa vez eu vou continuar com a minha série de terror. O que eu fiz aqui? Eu modelei um pedaço de cenário, que vai ser a nossa próxima cena, vai ser a cena de início do jogo, dá pra dizer. Você vai acordar aqui, vai ter água caindo desse tubinho que eu fiz. Vai ter um altar, vai ter uma nota explicando as coisas que estão acontecendo ali no caso. Então basicamente o foco de estrutural eu vou ensinar como fazer uma nota. Vai ter uma nota aqui, você chega perto, aperta E e você consegue ler essa nota e ver o que está acontecendo. Então basicamente eu vou deixar na descrição do vídeo pra vocês baixarem esse zip aqui, Game Theory 11. Nesse zip vai vir o que? Vai vir o cenário, que é a pasta do cenário e o cenário.de. Vai vir a carta, que é o que eu escrevi, vocês podem fazer a carta que vocês quiserem, né? E uma nota, que é o papel, a textura que vai estar no objeto, que vai estar em cima da mesa, vai ter essa textura em cima da mesa pra representar uma carta, né? E vai ter a noção de você ir pegando o papel, né? Então, vamos abrir a nossa unit, ou game de terror. Vamos lá. Eu vou fazer... Eu vou fazer isso aqui numa cena separada. A gente já tem aqui o nosso nível 1, tá normalzão, né? Isso aqui eu vou fazer numa cena separada. Essa sala que eu acabei de mostrar, ela vem antes disso aqui. Basicamente, o que vai acontecer? Você vai estar naquela sala, trancado, e você vai ter que passar por aqui. Vai ter uma carta explicando por que que isso tá ali, etc, etc, né? Então, essa sala vai ficar aqui, só que em outra cena. Então, nós vamos aqui em File, New Scene. Agora, vamos salvar essa cena já. File, Save Scene. E vamos dar o nome de Cena 1. Cena Inicial. Cena Inicial. Vamos salvar. E a primeira coisa que a gente já vai fazer. Vamos aqui em File, Build Settings. E vamos jogar essa cena inicial pra cá. Já vamos jogar ela antes da cena de nível 1. Porque ela vai vir antes da cena de nível 1. Então, tá aqui a nossa cena inicial. Vamos pegar e exportar o nosso novo cenário pra cá. Então, vamos na nossa pasta, GameTiroRonge. Aqui vamos criar uma nova pasta chamada Cenário. Cenário N. Cenário Sena 1. A gente vai jogar o nosso cenário. E o nosso cenário.dae aqui dentro. E vamos exportar para a nossa unit. Vamos deixar aqui nos 3D Models. Vai exportar. Importar, aliás. Vamos pegar o cenário aqui. Vamos jogar para a nossa unit. Então, está aqui o nosso cenário. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez na primeira aula. Vamos ajeitar todas as texturas, enfim. Vamos mudar um File, Save Scene. E eu vou ver qual que é a escala que eu deixei. Esse objeto aqui. Que eu fiz com as mesmas medidas, né? Eu deixei em 0.03. Então, a gente vai deixar na mesma escala. Esse cenário tem 0.03. Então, nesse outro aqui, a gente vai deixar o cenário em 0.03. Em todas as escalas. X, Y e Z. Agora, eu vou clicar no cenário. Vou dar um F. Focou no cenário. Então, está aqui o meu cenário. Primeira coisa que eu vou ter que fazer. Vamos adicionar o Normal Map nas texturas. Elas estão todas brilhantes. Então, vou clicar. Vamos clicar de novo. Aqui no material. Vou clicar em cima. Tem a textura aqui. Clicamos. Eu vou clicar em cima. Botão direito em cima de qualquer uma. E abrir no Explorer. Então, estão todas aqui. Vamos sublinhar todas elas. Eu vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui dentro mesmo. Ele criou cópias. Alto, tudo alto. Eu vou dar um F2 e vou chamar de Normal. Então, esses aqui já estão como Normal Map. Ele vai importar tudo como Normal Map. Até ele se travar. Travou a unit. Deixa eu dar uma pausada enquanto está travado. Voltou a unit. Estava importando. Então, aqui estão todas as texturas normais. E aqui estão todos os Normal Maps. Dessas texturas, né? Eu vou selecionar o último aqui. Vou segurar Shift apertado. E vou selecionar o primeiro. Estão todas as texturas que devem ser Normal Maps selecionadas. Agora eu vou mudar. Eu vou aqui em Texture. Vou colocar como Normal Map. O nível eu vou deixar em 0.1. O filtro eu vou deixar em Smart. E o seu level no máximo. Vou dar um Apply. Vou transformar todas em Normal Maps. Um mapa de relevo, né? Está aqui. Então, a primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou pegar essa textura de terra aqui. Aqui tem o material dela. O que eu vou fazer? Ela está em Stardust. Eu vou mudar para Legacy Shaders. Boompad Specular. Que é com um relevo. E tipo um relevo reflexivo. Agora eu vou achar o Normal Map dela. Que pela textura IC8 aqui, ó. Vamos jogar. Ó. Ele fica no mapa de relevo reflexivo. E aqui vai estar caindo água. Vai estar tudo molhado. Ele é para ser meio reflexivo mesmo. Aqui vai ter a madeira, no caso. Vamos pegar e mudar também para Legacy Shaders. Aqui eu vou deixar como... É bompad especular também. Só que eu vou diminuir um pouco o nível de especularidade dele. Vamos jogar o da madeira aqui. Então, é uma madeira bastante reflexiva. Então, a gente vai alterar aqui o nível da claridade. Vamos deixar ela mais escura. Para parecer um ambiente mais escuro. Está uma madeira molhada, dá para dizer. Reflexiva e molhada. Lembrando que o Normal Map funciona só mediante a luz. A luz tem que estar batendo para ele estar funcionando. Esse aqui, a gente também vai mudar o material. Estrada, a gente vai mudar em Legacy. Boompad Fuse. Que daí ele não vai ficar com relevo. Mas não vai ficar aquele relevo... Como pode dizer? Não vai ficar aquele relevo brilhante. Não sei se era esse o Normal da textura. Mas acredito que sim. Depois dá para trocar. Precisamos descer o Normal da parede aqui. Vamos trocar também. Eu vou deixar reflexivo. Leg Shaders. Specular. Vamos achar o Normal da parede. Acredito ser... Não sei qual. Deixa eu ver se eu aumentar o nível. Aí dá para ver melhor. Então, eu vou aumentar o nível de todos. Dá para perceber qual Shader é de... Qual o Normal que é de qual. Pelo relevo da textura. Acredito que esta seja este aqui. Mas não faço ideia. Não é. Eu poderia ter deixado com o mesmo nome. Não sei. Acho que é esta aqui. Vamos diminuir a intensidade disso aqui para 0.1. Agora. Vamos dar um Apply. Está aqui. Este é o Normal dela. Esta textura aqui também. Eu sei qual que é o Normal. É um deste chuviscado aqui. Vamos alterar o seu material também. Legacy Shaders. Specular. Quer dizer, Infuse. Vamos botar o Normal. Está aqui o Normal. Normal. E eu acho que está aqui o nosso cenário. Esta textura aqui ainda não foi. Mas esta aqui eu nem vou botar Normal Map. Que por enquanto não é necessário. Falta o chão. Vamos achar o chão aqui. Vamos botar um Shader reflexivo. Specular. Vamos deixar o normal do chão. Vamos deixar o normal do chão. Este aqui. E jogamos no chão. Só que está como. Ah, estava muito perto. Mas este é normal mesmo aqui. Tanto aqui o nosso cenário. Já está reflexivo. Está uma maravilha. Ele tem uma main camera. Nós vamos deletar. Ela tem uma directional light. Nós vamos deletar também. Então este aqui é o nosso cenário. Eu vou dar um Fail. Save Scene. Agora eu vou ir na minha cena do outro nível. Nível 1 aqui. E vou transformar o meu Player em um Prefab. Tanto aqui o nosso querido Player. Deixa eu ver se eu já tenho uma pasta de Prefabs. Não tenho ainda. Então eu vou botar o direito. Create New Folder. Vamos chamar este aqui de Prefabs. Vamos arrastar o Player para cá. O que acontece agora? Eu criei uma cópia do Player. Eu vou na minha cena de... Na minha cena inicial aqui. Eu vou nos meus Prefabs. E vou só arrastar o Player para cá. O Player já está aqui. Totalmente igual na outra cena. Então já está todo legal. Deixa eu ver... Nenhum script vai dar erro. Então está aqui o nosso Player já. Dá para algumas coisas desnecessárias. Depois eu vou tirar do Player. Mas por enquanto eu vou deixar assim. Eu vou precisar adicionar colisor nesse cenário. Se eu der um Player agora o Player vai cair no chão. Então vamos adicionar um colisor de novo. Eu vou selecionar o primeiro. Clico no primeiro. Vou segurar Shift. Vou clicar no último. Eu vou clicar em Add the Component. E vou digitar Mesh. Para adicionar esse Mesh Collider. O primeiro aqui. Então todos tem Mesh Collider. Eu vou... Nesse maior aqui. Vou adicionar o Mesh Collider também. Nesse instance. Vou adicionar o Mesh Collider. E no grandão. Eu vou adicionar o Mesh Collider também. E dá para tirar o Animator. Porque eu não vou usar o Animator. Tá? Então o cenário já está colidindo. Podem reparar. Então está aqui o nosso querido Player. Vamos apertar F. Acender a alterna. Ele não tem som de passos. Porque o chão não tem nenhuma tag. Eu vou ter que adicionar tag. Aqui vai ter água. Aqui vai... Aqui vai ter água. Aqui vai ter o som de passos. Eu vou adicionar uma tag. Então pelo menos ele já está colidindo. Agora eu vou aqui nesse chão. Em específico. Adicionar a tag. Cimento. Nesse chão em específico. Ah não. Aqui eu vou ter que adicionar um colisor. Eu vou criar um novo objeto. Create Empty. Eu vou adicionar um Box Collider nele. Bosch. Box Collider. Então esse aqui é o nosso colisor. Eu vou marcar o Strider dele. Para poder atravessar. Ele vai ser um detector de colisão. Eu vou adicionar a tag água. Isso a gente já viu nos estruturais passados. Como é que estava funcionando. Vamos aumentar agora o colisor em largura. Em comprimento. E em altura. Então está aqui o nosso detector de que eu estou na água. Vou aumentar mais ainda. Largura e altura. Esse é o colisor que eu estou na água. Zero está para a água mesmo. Vamos testar para ver se dar certo. Maravilha. Já está dando totalmente certo. O que a gente precisa fazer agora? O player inicialmente vai começar sem lanterna. Esse lugar aqui eu vou adicionar algumas tochas. Ou sei lá o que eu vou adicionar como iluminação. Mas eu quero que ele comece sem lanterna. Então vamos aqui na nossa main camera. E deletar a parte da lanterna. Não quero essa lanterna. Ok. Deixa eu ver o que o player ali vai precisar ter. Não vai precisar ter script de vida aqui. Então vamos remover esse componente. Checar colisões também não vai precisar ter. E é isso. Vamos deixar o player assim. Você não pode dar um apply aqui agora. Porque aquele player inicial daquela cena transformou em um prefab. É esse prefab aqui do player. Mas agora se eu der um apply. Esse prefab vai se transformar nesse player aqui. E não no player daquela cena lá. Ele vai perder os scripts. Então o prefab aqui ele tem todos esses scripts. O player que está nessa cena não tem os scripts. Então não aperte no apply aqui. Que se não você vai reverter o prefab que você fez. O que eu vou fazer agora. Eu já tinha importado os assets de água e coisa. Então eu vou usá-los aqui. Caso você não saiba importar. Você vai aqui em assets. Import pack. Eu vou usar as partículas. De água e coisa que vai ter. E os naturais de água. Que eu importei naquelas primeiras aulas. Enfim né. Vamos usar a água pró. Nossa essa água está gigante. Diminui bastante ela. Essa água da 25 é muito bonita. Muito bem trabalhada. Por sinal. Deixa eu ver se não dá para escurecer ela. Não. É uma água para de noite mesmo. Então eu vou deixar essa água aqui. Vamos ver como é que ela fica. Olha a nossa água aqui. Muito bem trabalhada para uma água gratuita. Agora a gente vai utilizar partículas. Eu vou ter que ver se não tem nenhuma outra água aqui. De repente não dá um efeito melhor. Ela está meio... Eu acho que tem que configurar ela. Nunca trabalhei com essa água aqui. Vamos ver se eu consigo configurar ela. O size eu vou deixar normal. Vai refletir todas as layers. Ok. Vamos deixar aqui em 3. Não tem muito o que fazer. É uma água bonita mas... É gratuita né. Não vai ser perfeita como a gente quer. Então está aqui a nossa água. Perfeita. A gente vai utilizar as partículas. Vamos aqui nas nossas partículas. Vamos pegar as de água. Ela vai ter 3 partículas né. Essa primeira aqui é um... Um geyser é para dizer. Eu vou usar ela mas eu vou virar. Nós vamos rotacionar ela. Para fazer isto para baixo. Então esta aqui é a nossa partícula. A gente vai deixar ela aqui em cima. No nosso cenário. No cano. Ele tem um cano de água aqui. Praticamente a água vai estar caindo dali. Vamos rotacionar um pouquinho mais. Você nem vai ver direito o cano de água mas... É para saber que está caindo daqui. Beleza? Então a nossa água vai estar vindo deste cano de água. Vai estar caindo exatamente aqui no meio. E eu vou adicionar um outro efeito aqui. É um efeito de superfície de água. Tipo a água batendo ali. Olha. Tipo a água batendo superfície ali. Vamos adicionar aqui no nível da água. Mais ou menos no centro. Vamos ver como é que está isto aqui em jogo. Cadê? Está uma água caindo aqui. Claro que eu acho que eu vou ter que... De repente fazer um modelo de algum cano para a água estar escoando. Porque está meio estranho que ela cai e não vai para lugar nenhum, né? Só fazer algum tubo, alguma coisa depois que eu coloco ali para servir de um escoamento para a água. Mas enfim, a água está caindo aqui. Deixa eu dar uma rotacionada um pouquinho maior. Essa parte de criar cenário. Nunca gostei muito, prefiro de programar. Porque criar cenário é demorado. Então está aqui a nossa água já. A gente vai ter que adicionar depois um som de cachoeira ou o que for. O que eu vou fazer agora? Vamos ajeitar a iluminação do cenário. Vamos aqui em Window. Ligting. Uma vez era na Editor, Ender Settings. Agora na Window, Ligting. Vamos tirar toda a intensidade do ambiente. Deixar totalmente escuro. E tirar o reflexo também. Agora o que eu vou fazer? Eu vou adicionar uma luzinha normal. GameObject. Light. PointLight. Tá? Então depois eu vou ajeitar essa... Ué, porque não aparece o gizmo dela. Aqui é o gizmo. Está bem cotoco. Deixa eu aumentar o tamanho desses gizmos aqui. Tá? Então... Depois eu vou ajeitar. Vou botar alguma tocha, alguma coisa. Mas por enquanto, para representar, eu vou deixar só essa luz aqui. Olha, tem uma cor amarelinha, de repente, de tocha. O orange dela vai ser 20. Então está aqui, né? Vamos lá. Então essa aqui é a nossa cena. Vamos adicionar ação depois. Vamos adicionar uma porta para ir para o nível 1 aqui. Mas agora o que interessa é eu fazer o sistema de nota. Vai ter uma nota aqui em cima do altar, explicando a situação. O cenário, para vocês, pode estar parecendo meio pobre. Ele realmente está meio... No outro nível também. Ele está totalmente pobre. Isso são as faltas dos 3D Models e coisa. Objetivos. Que isso eu vou adicionar aos poucos. Fazer um jogo completo é bastante demorado e complexo, né? Então eu estou mostrando passo a passo o básico, né? Primeira coisa que a gente vai fazer. Eu vou deixar essa pasta aqui. Então eu evito o cenário. Ele vai ter as duas cartas. Eu vou agora botar elas na cena. Deixa eu criar uma... Deixa eu ver se tem uma pasta para isso. Fabs 3D Models. Não tem uma pasta. Vamos criar uma nova pasta. Create New Folder. Vamos chamar de texturas. Beleza? E nessa pasta de texturas eu vou criar uma nova. Create New Folder. Vou chamar de cartas. Para todas as cartas que eu quiser adicionar no meu jogo. Vou fazer um script que vai servir para todas. Agora eu vou arrastar essas duas texturas para cá. Beleza. Então aqui ele tem uma textura que vai servir como uma carta que vai ficar aqui em cima. E essa outra que ele vai mostrar o que está escrito. Beleza? Então o que eu tenho nessa carta aqui? Eu dei o nome de Albert para algum cara fictício. Tu não vai aparecer teu nome na história por enquanto, né? A carta escrito Albert, o corpo está na água. Você foi sequestrado para ser um sacrifício, alguma coisa, né? Eu ainda estou vivo, né? E eu estou pronto para o sacrifício. O cara que escreveu essa carta, esse bilhete, ele foi buscar o resto dos ingredientes para o ritual. E ele deixa um aviso. Quando tu passar pelo porão, é para tomar cuidado com a sombra. Que é aquele bicho invisível. Porque o porão foi inundado e a sombra voltou a assombrar aquele porão, né? Então, essa carta é destinada ao Albert, que é um ajudante desse cara que quer fazer o sacrifício contigo. E tu é o coitado que pegou a carta antes desse Albert, antes desse Albert chegar, né? Tu acordou, acabou achando a carta. E acabou lendo ela e sabendo o que estava acontecendo, né? Então eu importei essas duas texturas. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar um novo plano. M-Object, 3D-Object, New Plane. Então isso aqui é o nosso plano. O que acontece? O plano em si, ele tem muitos triângulos. Vocês podem perceber, só nesse quadrado aqui já tem dois triângulos. E tem um monte de triângulos. Então ele não é uma geometria muito interessante para você usar. Ele acabou deixando o jogo um pouco pesado. O que eu vou fazer? Eu vou tirar o Mesh Collider dele. Não vou precisar de Collider. Remove Component. E aqui, eu vou trocar a Mesh dele. Ela está como Mesh, se eu clicar aqui em cima, está como Plano, né? Vamos clicar aqui na bolinha. Plano. Eu vou digitar a palavra Quad aqui. Eu vou adicionar esse Quad. Pode clicar duas vezes. O plano sumiu, teoricamente. Na verdade, é que tu não está olhando de frente para ele. Ele olha no contrário do eixo X. Ele é só um quadrado com dois triângulos. É uma geometria muito mais leve. Beleza? Então eu vou deixar ele na rotação exata de 90 aqui. Ele vai ficar para cima. E eu já posso jogar a minha textura agora. Essa textura de nota. Só que ela não está transparente. A textura em si, ela tem esses cantos transparentes. Como o shader dela não está em transparente, ela fica preto. Eu vou aqui no material. Eu vou mudar para Legacy Shaders. Transparent Diffuse. Ficou com os cantos transparentes. Os meios também, que não é que está cortado. Eu vou só encolher um pouco o tamanho dela nas laterais. E agora eu vou deixar essa nota em cima desse altar aqui. Nossa, ela está uma nota gigante. Deixa eu diminuir o tamanho dessa nota. Beleza? Então, está aqui a nossa nota em cima do altar. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um script para quando você chegar perto, aparecer um aviso que você tem que apertar I para pegar a nota. E quando você aperta I, estando perto da nota, ele vai renderizar essa carta 1 aqui na tela. E vai ter um botãozinho de fechar do lado. Então, vamos criar esse script. Nós vamos aqui na nossa parte de scripts. Vamos pegar... No player mesmo, porque é um script único para as cartas. Boutão direito, create new C Sharp Script. Nós vamos criar um script com o nome carta. E vamos editá-lo. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou dar um required component em um audio source, porque ele vai dar aquele barulho de papel quando você pega a carta. Então, eu vou dar um required component do tipo type of audio source. Isso vai fazer adicionar um audio source automaticamente quando eu jogar o script no objeto. E vamos para as nossas variáveis. Então, o que a gente tem de variável nesse script aqui? Nós vamos ter uma public textura. Public para aparecer no inspector, né? E textura, porque é o tipo. Que vai ser aquela nossa textura da carta. Então, eu vou chamar até de textura carta. Nós vamos ter uma public float. Que vai ser a distância da carta. Vamos chamar de dist da carta. Aqui você vai definir a distância que eu tenho que dar da carta para tu poder pegar ela. Eu vou deixar dois metros, que eu achei que é uma distância boa. Duas unidades de unit, na verdade, né? Vou declarar uma public font. Vou chamar de font. Essa vai ser a fonte que vai aparecer o texto. Tu vai chegar perto da carta. Vai aparecer um texto escrito perto e para pegar, né? Então, você vai utilizar essa fonte para isso. Que é aquela fonte que a gente já tem. Nós também temos um public audio clip. Vamos chamar de audio folha. Esse script tem bastante variável, mas ele é bem curtinho. Ele não passa de 36 linhas. 35, 36 linhas por aí. É bem curtinho, né? Então, eu vou ter esse áudio. Eu vou ter agora um private. Game object. Eu vou chamar esse objeto de jogador. Que ele que vai detectar o jogador. Lembrando, o jogador, ele vai ter que ter a tag player. Esse aqui que eu peguei da outra cena, ele já está com a tag player, né? Se tu pegar e fizer um outro por acaso, não quiser fazer prefab, tu tem que botar a tag player. Senão, vai dar muitos erros. Eu vou precisar de uma private float também. Vou chamar de distância. Ela vai controlar a distância que eu estou, que a carta está do meu player, né? E eu vou ter uma private bowl. Que vai ser o nome mostrar carta. Se tu apertou E, essa bolha não vai ficar verdadeira. Eu vou fazer mostrar todas as coisas na Voidungui, né? Que é das texturas e coisas. Então, na minha Voidstart, eu vou dizer que o meu jogador, vai receber o GameObject, .find, white tag, com a tag, né? Com a tag player. Então, o meu jogador vai receber o objeto com a tag player. E a minha variável mostrar carta, vai começar falsa. Bom, a gente também... Não, no start não precisa de mais nada. Na nossa VoidUpdate, o que que tem? Eu vou dizer que a minha distância... Vai receber um vector, 3 ponto distância. Que ele vai medir a distância entre dois pontos, né? Entre a posição da carta, que é o transform.position. E a posição do meu player, que é o jogador, ponto transform, ponto position. Só isso. Então, eu vou pegar a distância entre os dois. Agora, eu vou pedir, if... Se a minha distância... Essa distância que eu estou medindo, né? For menor ou igual a essa distância que tu vai definir aqui. Distância da carta. E eu apertar a letra E. Então, input.getKidon. O que que vai acontecer? Eu vou dar um audio.play. Então, getComponent. O audioSource, né? Que eu adicionei automaticamente. O audioSource.plyOnShot. Que é tocar só uma vez. Ele vai tocar o nosso audiofolia. E essa variável vai ficar verdadeira. Mostrar a carta vai ficar verdadeira. Fazendo a minha carta aparecer. Eu vou fazer isso aqui na minha VoidJungie agora. Vamos declarar a VoidJungie. Primeira coisa que eu vou fazer. Eu vou dizer que a minha GuiSkin.fonte vai receber essa fonte aqui. Que eu vou jogar na variável fonte. Na variável fonte, né? A minha Gui.skin. GuiSkin.label. Que é o texto, né? Ponto fontSize. Que é o tamanho da letra. Vai receber a altura da tela. Que é tela.altura. Dividido por 20. Então, vai ficar padronizado. Em qualquer tela, a mesma altura. Eu já fiz isso nos outros scripts. Estou fazendo igual aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pedir if, se a minha distância que está sendo atualizada no update, né? For menor ou igual a essa distância da carta. Eu vou fazer aparecer um label na tela escrito que é o app pra apertar aí pra pegar a carta, né? Então, eu vou dar um gui.label. Vamos clicar uma nova janela pra ele aparecer. Então, um new rect. Vamos clicar a tela.largura. Screen.widget. Dividido por 2. Menos ele mesmo, dividido por 5. Então, eu vou dividir a tela na metade. E eu vou subtrair ela dividido por 5. Então, dividindo a metade, vou pegar ela dividido por 5 e vou diminuir. Ela vai ficar mais ou menos aqui o início, né? Isso na largura. Na altura, eu vou fazer a mesma coisa. Tela.altura, que é o rect, né? Dividido por 2. Menos tela.altura, dividido por 16. Que é o mesmo padrão que eu fiz nos outros scripts. O tamanho desse label vai ser a tela.largura, dividido por 2.5. Tem que botar um f, porque é uma float. Quando começou o número com vírgula, bota-se float. Símbolo de f, né? E a altura vai ser a tela.altura, dividido por 8. Então, screen.reg, dividido por 8. Se vocês repararem a relação, a largura aqui é o dobro que eu diminuí. Aqui também, a largura é o dobro que eu diminuí. Eu já expliquei isso nas outras aulas, quando eu trabalhei com portas e coisa, que eu usei isso aí, com as chaves das portas, enfim. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer aparecer um texto aqui. Nesse texto vai ser, aperte e. Aperte e para pegar a carta. Vamos botar assim, acho. Uma carta, uma nota, não sei, mas eu vou botar carta. Então, esse texto que vai aparecer. Então, se a distância for menor do que a distância que tu definiu, vai aparecer esse texto. E agora eu vou pedir, if, se essa mostrar carta estiver verdadeira, quer dizer, tu tava perto o suficiente, apertou E. Então, se ela ficar verdadeira, eu vou mostrar uma drawTexture, que é essa textura aqui. Então, eu vou dar um gui.drawTexture. Vou dar um novo rect. E eu vou fazer ele começar no ponto 0 e 0, que é aqui, bem nesse canto da tela. E o tamanho dessa textura vai ser a tela inteira. Então, tela.Screen.Widget. Então, eu vou ocupar a tela inteira na largura e na altura também. Screen.Rate. Vai ocupar a tela inteira. E o que eu vou renderizar? Essa textura da carta aqui. Basicamente isso. O que mais? Eu vou declarar um botão aqui dentro. Eu tinha esquecido aumentar o tamanho desse script. Eu vou ter que declarar um botão aqui dentro pra eu fechar essa carta, né? Então, eu vou pedir, if, se eu apertar um GIF button, que vai começar na minha, aliás, tem que dar um novo rect. Que vai começar na minha tela.largura. Vamos copiar esses Screen.Widget aqui. Tela.largura dividido por 100. Vai começar bem nesse canto aqui. E na minha tela.altura. Dividido por... Quero colocar isso embaixo. Então, vai ser 1.15F. Tem que ter o F por causa da float. O tamanho desse botão vai ser a tela.largura dividido por 10. E a tela.altura também dividido por 10. Basicamente isso. E ele vai ser um botão escrito fechar. Apenas isto. Então, se eu apertar esse botão, o que vai acontecer? Eu vou destruir o meu objeto, basicamente. Se eu destruir o meu objeto, automaticamente ele não vai mais renderizar a textura na tela, porque não vai mais ter esse script, né? Então, só destruindo o objeto já vai tirar a textura da tela e tudo mais. Então, eu vou destruir no GameObject, que é o objeto em questão, a carta. Vou dar um file, save, no script. E está aqui. Então, nós temos esse nosso plano. Vamos chamá-lo de nota. Vamos adicionar o script da carta para ele. Esse script está com erro. Vamos ver o que está errado. Tá. Eu acho que nos parênteses aqui eu tenho aqui. É, está faltando fechar um parênteses. Vírgula, fecha e fecha. Fechou? É, só faltava fechar um parênteses. Vamos salvar. Tá. Então, está aqui o nosso script da carta. Vamos ter que rejogar ele. Vamos tirar e vamos jogar de novo. Vamos jogar aqui. Olha, ele se não audiosource automaticamente. Tiramos o Play on Awake. O que ele está pedindo? Ele está pedindo a textura. Então, vamos pegar as texturas das cartas aqui. Vamos jogar a textura da carta na textura carta. Distância eu vou deixar em dois. A fonte eu já tenho aqui nos scripts. A fonte que eu uso em todas as coisas. Vamos deixar. Vamos jogar essa fonte aqui. E vamos jogar o áudio. Lembrando que eu vou deixar esse zip aqui para vocês baixarem. Vamos jogar esse som papel aqui. Já temos os sons. Vamos jogar aqui para dentro. Não, não é nos scripts. É nos sons. Sons do player. Não, não é do player. Onde que a gente vai jogar isso? Som outros. Vamos deixar aqui em outros. Acho que é melhor. Beleza? Então, som papel aqui. A gente vai pegar a nossa nota e vamos jogar som papel. Então, o que eu vou fazer com essa nota? Ela já está pronta, sim. Ela vai funcionar. Eu vou transformar ela em um prefab também. Vou orastar aqui para prefabs. Agora, toda vez que eu quiser, eu adiciono ela aqui, num canto do cenário. Deixo ela aqui. E ela já está toda pronta. Aí eu só troco esse papel da carta, que é o que a nota está dizendo no caso. Só troca. Eu vou dar um play para mostrar como é que está funcionando, como é que é esse esquema. Creio que vai funcionar. Então, eu estou aqui. Ó, aperta E para pegar a carta. Vamos apertar E. Aparece a carta aqui. Tudo que está escrito. E eu clico em fechar. Ele fecha e a carta não existe mais. Então, eu fiz um sistema para contar história, no caso. Caso você queira, ou botar algum objetivo, botar algum puzzle, alguma coisa assim. Que eu também vou trabalhar em mistérios e coisas assim, que o pessoal está pedindo bastante. E você pode usar como quiser. Transforma em prefabs e usa em quantas cartas você quiser. Na próxima videoaula dessa série, acho que eu vou tratar com as trocas de cenas. Fazer portas, também prefabs de portas, que vão de uma cena para outra. Que essa aula já está bastante extensa. E é isso aí, galera. Curta a página no Facebook. Se inscreve no meu fórum. Se inscreve lá no Make a Game também. Até mais, galera. Fui. Tchau.